A CIDADE NO BRASIL A pessoa sabe onde é que é isto e tal? No restaurante, olha um guardanapo-me para comer aqui para eu comer uma feijo-oranha. Mole! Estou na doce de arrancar os dentes. Vai, Tampalco-Bebe, vamos abrir a boca. Olha, o ano não arrancou os dentes dos jogadores da União, não da Sáudia, e agora é que vou arrancar em mim isto. Vamos, que a conversa já está longa, vamos abrir a boca. O que viemos aqui foi para tirar dentes Olha, e não vai botar anestesia? Por medo de ficar adormento Não estava a contar com esse, mas olha A anestesia está aqui, está lá O que é isso? Da boca para fora E o doido é que vai vir da boca para fora? Isto é um leivre, isto é um retrato do sedutor É sim senhor, agora estou com menos cabelo Mas como é que está nesse leivrinho? Como é que está? Como é que está aí? O que é que estás fazendo? Olha, eu é que escrevi isto Com a ajuda de uma amiga do mar Ah, do mar O cunha, o cunha é o subterrional do mar Não, não, isso era do lado de Santana Mas agora está no mar agora Pronto, já posso-me embora? Pode sim senhor, mas ainda não trouxe o leito para abrir Já está tapado, deixe Eu vou-me contentar com a leteira Isto já está na venda de vendas livres? Já está, já está sim senhor Mas ainda não é vendas tudo é de Santana Bandevenho e nem está a ver isto lá nas prateleiras Se a gente for lançar a Santana, o que é que acha compadre? O que é lançar-lhe? Para promover o leivre, leva-se lá para as pessoas conhecerem Vão mulher, olha, sabe quando é que era bom? Na festa dos compadres Numa quinta-feira que era muito horrorinha Dia 20 De quando? Do ano que vão a destano? Não, fazia já este ano Dia 20 às 20, para ninguém esquecer 20 às 20 20 de Fevereiro, às 20 de 2020? Sim, onde é? Então vai melhor lançar o rol do doutor Santana dentro Vai sim! Eu vou lá estar! E o José também vai! Tchau, tchau!